A redação do Fala Codó recebeu alguns vídeos que estão até circulando nas redes sociais de alunos da escola Luzenir Mata Roma que vieram até aqui à praça da prefeitura reivindicar seus interesses. Claro, isso é direito de todos. Inclusive, uma das manifestações feitas pelos alunos em relação à falta do transporte escolar para muitos alunos que moram na zona rural, esse transporte não está funcionando, ou seja, está sendo negligenciado por parte da prefeitura aqui de Codó. Os alunos saíram em manifestação da porta da escola Luzenir Mata Roma, passearam pelas ruas aqui da cidade até chegar aqui em frente à prefeitura aqui de Codó. Inclusive, eles estavam até expondo alguns cartazes reivindicando seus interesses, como disse no início, pedindo principalmente o transporte escolar que não está funcionando e não está indo buscar os alunos que residem na zona rural. Aqui não teve ninguém para atender os alunos e atender os interesses que estavam sendo reivindicados pelos alunos da escola Mata Roma. Olha aí o futuro do nosso município. E aí, promotoria, cadê os órgãos públicos? Cadê o dinheiro desse pessoal aqui? O que significa isso aqui? Um monte de alunos na porta da prefeitura. E o cara não dá moral, meu irmão. Dá moral. Dá uma vergonha, cara. Um monte de adolescentes aqui, tudo procurando um futuro melhor para si. E o dinheiro vem e o cara não gasta o dinheiro com os alunos, cara. Dá uma vergonha, cara. Dá uma vergonha, meu irmão. Cadê a nossa promotoria pública? Cadê os promotores que não tomam conta disso aqui, ó? O que é que significa isso aqui, ó? Os alunos deixando de assistir a aula para vir na porta do poder público redivicar os seus direitos. Porque não tem prefeito. 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 Cadê o olho dos colados, os alunos, rapaz? Cadê, cara?